Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, gente! E aí, galera, há quanto tempo! Hoje eu volto aqui como Alanius Gump. É, exatamente, né, cara? Acabou as férias, Alanius. Já era, meu filho. O Alanius Gump está aqui de volta porque hoje é dia de gente contar história pra vocês. Obviamente não é história porque a história já foi toda contada aí nessa série que a gente fez durante a semana. É a história daqueles que não estão na história. Exatamente! A Alanius já definiu bem o tema do vídeo de hoje, meus amigos. A gente vai falar de personagens aí que não apareceram no modo história, mas que foram citadas de alguma forma durante o jogo ali naqueles diálogos pré-luta famosa. Então tem muita informação bacana pra gente poder falar aqui a respeito. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius. Antes da gente começar, cara, eu gostaria só de avisar a galera que isso que a gente vai falar aqui, né, todos esses diálogos, eu vim em primeira mão lá no site do Combo Infinito dos nossos amigos lá, né, que o nosso brother guru postou, referenciando um vídeo no YouTube de um cara que trouxe um compilado com os diálogos que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então acessem lá comboinfinito.com.br pra vocês não perderem nenhuma dessas notícias deliciosas lá que o pessoal posta, que eles fazem um trabalho espetacular nessas coberturas. Então vamos lá, meu querido Alanius, para o primeiro diálogo. Bom, o primeiro diálogo me interessa muito. É esse diálogo do Scorpion e da Cassie comentando a respeito do Takeda. Exatamente, meu amigo. Confiram aí o diálogo e a gente volta pra poder falar sobre ele daqui a pouco. A pergunta, né, tipo, cadê o Takeda, né? Porque muita gente jogava com o Takeda, eu jogava com o Takeda, mas ele não aparece. E aí a gente fica se perguntando porquê, e aí a Cassie responde que a localização dele é quem sabe. É, ela fala que é confidencial, né, a localização dele. O que nos leva a crer que ele deve estar em algum tipo de missão, alguma coisa assim que ela não pode falar. Porque se ele tivesse morto, isso não seria uma informação confidencial, ainda mais pro mestre dele, né, Karen? Isso nos leva a crer, então, que o destino dele deve ser que ele estava em alguma missão muito especial, porque ele não pôde aparecer em momento algum pra ajudar o pessoal ali. De repente pode ser até alguma coisa com o próprio Kenshi, alguma coisa do gênero, a gente não sabe. Mas a única explicação que a gente tem é essa, meus amigos. E com base no final do Mortal Kombat 11, que a gente ainda vai discutir em outro vídeo, que vocês viram, e também na nossa série, fica meio que no ar, entendeu? O que vai rolar com esses personagens aí. Então bora lá pro próximo diálogo, querido Alanios. Próximo diálogo é esse diálogo entre o Kong Lao e o Raiden, que diz respeito a alguém que muita gente achava que ia estar nessa história. O diálogo é esse aí. Pois é, meus caras. Então eles citam aí o Damashi, que a gente conhece muito bem ali no Mortal Kombat Deception, que foi contada a história do Chujinko, que ele recebe a missão desse ser, vamos dizer assim, que na verdade era o Onaga disfarçado no final das contas. E o Kong Lao diz estar trabalhando pra ele. E quando o Raiden fala que é o Onaga, ele diz que o Damashi falou que o próprio Raiden realmente diria isso. Então assim, é simplesmente uma referência. Eu acho que eles não vão levar essa história pra frente, assim, entendeu? É, eu acredito que seja uma referência. É só uma referência ao que aconteceu também. Mas o Onaga não foi esquecido, né? Inclusive, cabe aqui um easter egg, já que tá falando de Onaga. Tem um amuleto do Garrus que também leva o nome do Onaga lá. Pois é, exatamente, cara. Então assim, Onaga provavelmente deve ser explorado num jogo futuro aí, a gente não sabe ainda, porque nesse ele realmente não aparece. Mas o próximo diálogo aqui, meus amigos, também é bastante interessante e diz respeitar um personagem que tava todo mundo louco pra poder ver na história, mas não apareceu, que é o nosso querido Smoke, cara. Que é referenciado aí em um diálogo do Sub-Zero e do Noob, que vocês conferem agora. Como vocês puderam ver aí, o Sub-Zero fala que o Sub-Mundo pode ter o Noob, né? Pode ficar com ele à vontade. E o Noob vai e comenta que o Sub-Mundo já tem o Smoke. O que nos leva a pensar também, né, cara? Porque se ele tá no Sub-Mundo, então ele serve a Kitana e ao Liu Kang ali, né, cara? Então por que ele não apareceu em momento algum como um membro do exército da Crônica que foi convocado pelos reis do Sub-Mundo, entendeu? Ficou meio estranho isso aí, né? É, eu só espero que a justificativa seja relacionada à missão lá do Takeda. É alguma coisa desse gênero, cara, porque não faz nenhum sentido um personagem tão poderoso quanto o Smoke não ter sido convocado ali. Ia ser uma forma muito legal, porque feia muitas coisas ali a respeito do Lin Kuei, sabe? Amizade do Smoke e do Sub-Zero, mano. Ia dar pra trabalhar muita coisa legal com o Smoke nessa história, principalmente da forma como eles fizeram várias referências, né, durante a história ali. Trazer o Smoke ia ser muito legal. Torcer pra que tragam ele numa DLC aí, né, se acontecer de fato. Vamos lá pro próximo diálogo então, meu querido Alanius, que é do nosso querido Kung Lao com a Cassie Cage, referenciando o seu homem, Alanius. Olha aí que delícia. É isso. Ah, seu ex-homem, né? Agora é o Shao Kahn, esqueci o martelo ali, ó. Coisa grande, é o pau da Jade. Não sei o que que é mais, Alanius. Você me deixa confuso com tanta coisa, assim. Vamos ver o diálogo, depois a gente conversa. E aí? Kung Jin retornou da Lotus Branca. Ele ainda tem um lugar nas forças especiais. Ele superou você, comandante. Nesse diálogo, né? Da mesma forma, foi falado do Takeda, comenta o porquê que o Kung Jin não tá nas forças especiais, junto com a Cassie Cage e todo o restante da galerinha ali. Mas aí, ao mesmo tempo, surge uma pergunta. Tipo, beleza, ele não tava lá nas forças especiais, porque ele voltou lá pra White Lotus. Mas por que diabos ele não participou da batalha, uma vez que o Kung Lao, ele tá ali liderando, né? Os monges. E o Kung Jin poderia muito bem estar no barco, junto com o Kung Lao, indo pro pau, entendeu? Pois é, cara. Ficou muito estranho esse negócio aí também. Muita gente pode falar aí, ah, esses diálogos não querem dizer nada, é simplesmente uma referência, ou então fazem menção a uma outra linha do tempo. Mas não faz sentido, cara. Porque houve o merge aí, das linhas temporais, entendeu? Então não faria sentido não ter o Kung Jin ali, mesmo que fosse no presente. Porque no passado ele não existiria até, entendeu? Porque ele não teria aparecido ainda, não teria se juntado às forças especiais como ele se juntou. E a Cass mencionou ele como um membro das forças especiais ainda, dizendo que ele ainda tem um lar lá, caso ele queira, entendeu? Então realmente ficou mais um furo aí, com base nesses diálogos, né? Na história. Na verdade, conforme eles lembram desses personagens, nos diálogos, né? É inevitável levantar esses questionamentos, entendeu? Porque, afinal de contas, a gente vê, ao longo de toda a história, principalmente se você vai dar um rolê na cripta, você vê muita coisa que acontece ali. São furos inevitáveis ali, que acabam surgindo porque fizeram a referência, entendeu? Ah, é easter egg? É referência? Beleza. Mas acabou criando a brecha. Não adianta. Eles poderiam simplesmente ter feito uma referência, mas sem dar dados de história pra gente ali, entendeu? Onde eles poderiam estar. Aí ficou meio estranho. Próximo diálogo aqui, meu querido Alanius, é o do Collector com a nossa querida D'Vora, a moça dos insetos, a moça do Fatality mais grotesco do Mortal Kombat, meu Deus do céu, que é esse aí, meus amigos. Bom, Alanius, aí nós tivemos a confirmação de que Ferra Thor não está realmente no game, não está na história, porque os dois morreram de acordo com a D'Vora. Foram encontrados os seus corpos aí, e o Collector complementa falando que o Shao Kahn não ficará satisfeito com isso. Uma outra parte interessante desse diálogo é que ele acaba meio que confirmando o que a gente estava falando a respeito das brechas que eles criaram, falando do Kundin e do Takeda. Porque nesse caso, é uma referência a Ferra Thor, não esqueceram deles. No entanto, está claro, não está no jogo porque morreu. Não se cria um outro problema. O próximo diálogo aqui é bem interessante também, Alanius, porque explica a não aparição de um personagem que estava todo mundo achando também que ia aparecer no modo história, mas não apareceu, que é entre a Frost e o nosso querido Raiden, corrompido aí no caso, né, cara? Que é o que mostra aqui na skin. Vamos lá então ver esse diálogo, meus amigos. Mas, antes da gente comentar sobre esse diálogo, vamos dar uma olhada nesse outro diálogo entre a Cetrion e o Raiden, que eles falam sobre o mesmo assunto. Fujin pede desculpas pela ausência. O que aconteceu com ele, Cetrion? Ele lutou bravamente até o último suspiro. Onde está o Fujin? No mesmo lugar que a Ferra Thor e que alguns outros aí. Está morto? Pois é. A Frost confirma que ele foi congelado por ela para a Cetrion. E no outro diálogo que rodou aí para vocês verem, a Cetrion confirma isso no diálogo contra o Raiden, cara. Realmente, galera, o Deus dos Venços aí, ele rodou nesse Mortal Kombat. Então, provavelmente, é por isso que ele não apareceu no modo história. Eu achei interessante eles terem comentado a respeito, né, do Fujin na história, né? Muito legal, porque a gente vê que ninguém ficou de fora. O Fujin tendo sido capturado pela Frost e pela Cetrion ali, mostra o porquê que ele não teve uma participação ativa, né? Você não cria um outro buraco na história. Não tem nada fora do lugar. Eles poderiam ter feito a mesma coisa na hora de falar do Takeda e do Kondin. Ter dado um resultado para a história, não ter deixado em aberto para questionamentos ali. Uma explicação mais plausível, né, cara? Porque eles estarem simplesmente em missão não é explicação. Estava no fim do mundo, caramba. Exatamente. Então, porra, para todas as missões. Vem para cá, Takeda. Kondin, esquece o que você está fazendo aí, mano. Vem para o barco, vamos lutar. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos ficando por aqui. Esses foram os diálogos que a gente trouxe no vídeo aqui para vocês. A gente vai trazer mais um vídeo ainda com outros diálogos que a gente não colocou mais aqui para não ficar muito longo, que é muita coisa para a gente poder comentar a respeito. Inclusive, alguns com referências bem interessantes que a gente não vai comentar aqui para não dar spoiler para o próximo vídeo, né, Alanis? Não percam. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou de cada um desses diálogos e desses furos de roteiro que eu e o Alanis ressaltamos aqui, cara. Ficou muito esquisito esse negócio. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri